E aí meu velho, como é que você tá? Eu tô numa tédia Então, mas tipo assim, tem os seus problemas e tem os meus, esse problema não parece ser meu Poxa avô, eu fiquei sabendo que a mamãe disse que você põe piada, me conta uma Agora você falou minha língua, eu vou te contar a piada lendária Tinha três amigos, o Calabouca, o Pum e o Respeito Teve um dia que o Pum foi preso, o Calabouca e o Respeito foram na delegacia soltar ele Chegando lá o Calabouca entrou e o Respeito ficou na rua E o delegado perguntou Qual o seu nome? Calabouca Cadê o Respeito? Ficou lá na rua E o que que você vai fazer aqui? Vim soltar o Pum E aí? Tá com ciúmes, Camila? Ciúmes, é? Olha esse vídeo, cara É um fácil mesmo Ok Ok, duas horas de ok, Juninho, duas horas de ok Coco Coco, 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 é coco Coco, peraí, quantos nSabes? Um, dois, três, três, quatro, três, quatro, quatro da đi Top com dois, três Voltou Quatro, quatro, quatro E muito Bom, muito bom Beleza, então é tudo, né? Thank you Calma aí, quase esqueceu a chave do carro zero Nossa, eu tô com uma fome, acho que eu vou comer um pastel, hein? Parceiro, me vê um pastel de carne Uh, meu pastelzinho Você acredita que eu vou conseguir virar um pastel no bafão? Eu vou terminar e chegar um pastel Hoje eu vou comer um pastel de graça É, rapaziada, um pastel no bafão Como isso aqui é praticamente impossível Se eu conseguir, toque duplo na tela E você se inscreve no canal, combinado? Prepara técnico secreta Explode a malta Deixe um desafio nos comentários Eu meio que perdi o controle da minha vida E vou fazer cosplay de mulher Vamos lá, Pedro, me ajuda, lindão Finalmente vou ser amado Aê Primeiro passo é fazer um olipo no meu buchinho de lobó Minha cara ainda não tá muito boa Esse meu zói também não tá ajudando Tá ficando legal Eu vou sentir muita falta de você, meu narigão Hora do transplante capilar O Pedro curta uma loirinha Então, minha gente, o que vocês acharam? Só não pode ficar duro Quinto dia de isolamento Hoje a gente resolveu fazer um piquenique A Jade é que menos tá apresentando sintomas E tá super disposta E como ela fica facilmente entediada Todos os dias a gente precisa achar algo pra fazer E hoje foi dia do piquenique E óbvio que o piquenique vai ser no pátio da nossa casa, né? Cortei as frutas favoritas dela A uva corta no meio Pra não ter perigo dela engasgar Aí a gente pediu algumas coisinhas por delivery E ela tava muito ansiosa pra comer O piquenique vai ser na calçada A expectativa era que fosse na grama, né? Só que a grama tava grande demais Então a gente resolveu fazer na calçada mesmo Foi estendido o tapete antes Pra ninguém gelar o popô Depois da toalhinha, tá? E foi feito até um espaço quiz pra Aurora Cês tão vendo? A gente não tinha nem colocado todas as comidas A Jade já foi correndo Pegou um donuts Já deu um pra mim Inclusive, olha que lindo É de safari Aí tinha várias coisinhas ali Pão de queijo Croissant Frutinha Eu pensei em tudo Menos no que a gente ia tomar E acabei esquecendo de pedir Aí a gente tomou água mesmo A Jade aproveitou pra brincar no pula-pula Depois foi lá comer o lanchinho dela Enquanto a Jade não parava um minuto Eu e o Ali tava comendo Tanto é que a gente comeu tudo isso sozinha E no final, o que a Jade queria mesmo É brincar no espaço quiz da Aurora Acabei de descobrir uma coisa que é oficial A Mariana não sabe tomar água Ó a água, hein, Mariana? Meu sermão é muito legal Pra deixar ela tacar em mim também Um cachorro não precisa de carrões De casas grandes Ou roupas de marca Um graveto está ótimo pra ele Um cachorro não se importa Se você é rico ou pobre Inteligente ou idiota Esperto ou burro Dê seu coração pra ele E ele lhe dará o dele De quantas pessoas você pode falar isso? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas fazem você se sentir extraordinário? A Vandinha foi sequestrada? Mas antes se inscreva no canal e deixa o like se acredita em Deus Caso você não saiba A Vandinha foi sequestrada nas últimas horas Ainda não encontraram quem fez isso com ela Mas acabou de vazar um vídeo de duas pessoas entrando na sua casa Mas antes compartilha esse vídeo com todos os amigos Para eles se surtarem Se queres ver esse vídeo Vai no link do comentário fixado A maior coxinha do mundo Quebra Nós vamos tomar É logo um litro de açaí Eu não ouvi o que eu ouvi Eu ouvi Coxinha de 3 quilos Maior coxinha do mundo Um litro de açaí Eita porra O pai mostra como que faz Tá esperando um pedaço, né? Você não tá muito cheio, né? Mas eu vou pedir mais um litro de açaí A gente deu conta do recado aqui O gelé é até mais do que devia Que eu já tô ficando preocupado Aí pessoal, vou mostrar pra vocês uma peça aqui Que eu concluí essa semana aqui, graças a Deus Vou mostrar pra vocês aqui Chega mais Bruno Mostra pro pessoal aí, bem mostrado aí Um cabo aqui com uma pegada aqui sensacional Mostra pra vocês o tamanho dela De lâmina De área de corte Ela tem 38 de corte 51 tamanho total 3 litros de espessura Um cabo aqui em jacanada Vamos testar o corte dela um pouquinho Vamos testar na folha de papel primeiro Porque Depois da coisa molhada ali Não vai cortar o papel Beleza Aqui Vamos ver se tá mais um corte Beleza Arromba Quero ver cortar a garrafa vazia Que é isso Aqui nós corta, né? Tchau Tchau Tchau